Bom dia pessoal, vamos ver o equipamento da Beltz trabalhando agora de cima, distribuindo certinho que é onde vocês conseguem ter mais noção, tanto da distribuição como do descarregamento do carregamento também, então da visão aérea é onde a gente consegue ver o serviço de todos os equipamentos do chão a gente não tem noção porque a hora que ele começa a ir embora você já não vê mais mas com o drone eu consigo acompanhar ele tudo certinho e fica um vídeo bem mais legal, tá bom? Bora pro vídeo Tchau 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 Pessoal, esse equipamento tem capacidade para 25 toneladas de produto em cima dele dependendo do que for o produto é lógico que se for um produto que tenha um peso, uma densidade menor, dê mais volume você não vai conseguir colocar tudo isso ali em cima mas a capacidade dele é para 25 toneladas, tá? Por isso que ele tem três eixos ali como vocês estão vendo além disso ele tem sistema de alívio no eixo dianteiro, tem freio na roda traseira hidráulico também que você aciona pela VCR tem as três tampas que você pode utilizar lá atrás que eu acho que eu já falei em outro vídeo e você pode usar ele como um vagão normal para descarregar o que você quiser, de silagem, grãos, né? você que vai escolher o que você quer carregar e tem os dois tipos de distribuidor, né? O de prato e aquele de hélice helicoidal que vocês viram no vídeo passado então, é um equipamento bruto, né? tem várias coisas ali nele, né? ele é para você usar em tudo que você quiser na fazenda, se você quiser mexer, dá para usar esse vagão aí para a gente aqui, em comparação ao T, que o T pesa 13 mil quilos mais ou menos seria ideal que fosse um de 15 mil, tá? esse daí é muito grande, se for preencher ele totalmente vazio ele pesa 9 mil quilos com mais 25 mil quilos ele ia passar de 35 mil quilos quase aí, né? então fica muito pesado para o trator, tá? até se fosse um série S ficaria pesado, né? tem que ser um trator no porte do série S e ainda, às vezes, até filipado para carregar ele completamente, esse vagão então, assim, a gente vai utilizar esse agora para fazer essa correção e na próxima área que a gente tem, a gente vai estar utilizando um de 15 mil, tá? que ele vai mandar para a gente depois para ficar mais compatível o conjunto e aí então, assim, a gente vai fazer essa correção e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês estão vendo agora é que eles estão regulando o equipamento para jogar a quantidade necessária. Trocou a parte de trás agora, agora está regulando o empurre dele, que é o empurre que manda a velocidade da matéria que vai ser distribuída. Então, eu estou acompanhando aqui pelo drone, explicando para vocês que ele tem três dispositivos, esteira, rosca, prato e tem o empurre. Na verdade são quatro. Então, você tem que ir ajustando para a distribuição. O próximo passo agora é colocar a taxa variável que regula tudo isso daí. Mas, depois que você regulou uma vez, aí joga a roça inteira. Então, a primeira jogada, a primeira enchida do equipamento é só para regulagem mesmo. Depois que você viu que está uniforme, pica o pau até o final da roça sem mexer em nada. Só ativa e desativa a hora que você for parado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Beleza pessoal? Acompanharam aí o vídeo? Até o próximo então!